Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é dia 15 de novembro, dia do lançamento do Pokémon Sword and Shield, o novo Pokémon, o primeiro Pokémon da franquia, principal em um console de mesa que também é portátil, mas eu estou jogando no meu monitor e eu não estou nem acreditando nisso. Eu esperei 20 anos por esse jogo, desde que eu joguei no Gameboy Pocket sei lá quantos milhões de anos atrás, eu estou muito animado por esse jogo, eu peguei pouquíssimos spoilers, eu vi poucos vídeos porque eu não queria saber quase nada porque eu queria jogar com vocês aqui. Então é o seguinte, hoje vai ter esse vídeo de Pokémon, vai ter uma live de Pokémon às 2 da tarde que eu vou jogar o dia inteiro, tá? E vai ter um outro vídeo de Pokémon às 2. Amanhã nós ainda temos o Death Stranding, vai ser o final, mas depois que eu terminar o Death Stranding, os vídeos de Pokémon vão ser lançados sempre 10 horas da manhã, tá bom? Então vamos começar essa aventura linda, eu espero pelo menos, né? E vamos ver o que eu vou achar esse jogo. Aqui está a tela das línguas, né? Tem trocentas línguas, mas não tem o português, isso já é tradicional da Nintendo, o que é lamentável, canso de falar, que como que a Nintendo não traduz seus jogos para o português é ridículo, mas tudo bem. Vambora, inglês. Eu vou fazer uma tradução para vocês. Bom, posso escolher os personagens, escolher esse menininho aqui mesmo, genérico máximo. Meu nome é Davi Jones, né? Cadê, ó? Davi... Eu estou jogando o Controle Pro, tá? Não estou jogando nenhuma da Corte Porcaria, não. O Controle Pro que é bom. Ok. Não, 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 não. Davu Jonois? Que porra é essa, irmão? É, não. Volta aqui. Pô, aí volta o nome todo, caraca. Davu Jonois é foda, hein. Muito bem, agora sim. Ok. Salvando. Que isso? Bem-vindo, todos. Bem-vindo ao mundo fantástico de Pokémon. Ok. Nossa região de Galar é um lugar maravilhoso, com natureza que prospera. Cidades lindas e muitos Pokémon que a gente compartilha na nossa vida. E como você sabe, nossa sociedade consegue prosperar. Ai, você não conhece, elefantinho. Com a ajuda dessas criaturas misteriosas que nós chamamos de Pokémon. Sim, Pokémon estão em todos os lugares. No céu, no mar e nas nossas cidades. O pessoal já podia falar, né? Vamos combinar. E aqueles que escolhem crescer e treinar Pokémon pra fazer batalha e competir. Nós chamamos de treinadores Pokémon. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Rose. E é um prazer estar aqui. Agora olhe pra... O melhor treinador da região de Galar. O campeão... Invicto. É o Leon. Ele vai fazer uma exibição. Esse aí é o Leon. Com Charizard, claro, né? Como não, né? Charizard com três Pokémon. Eu não tô ligado com Pokémon esse. Exibição não, Leon. Vou acabar com seu recorde quando derrotar você aqui. Você sabe que eu não perco batalhas, Rayhan. Pra fazer o Giganta... Caraca, olha o Charizard gigantamax, moleque. Gigamex, sei lá. Nossa. E eu estou jogando Pokémon Shield, tá, galera? Pokémon Sword Day Shield é o jogo, mas eu tô jogando Pokémon Shield. Olha a ovelhinha. Pokémon novo também. É legal que tem as cutscenesinhas, as animações. Interessante, né? Ó o... Munchlex. É o... É o... Prevolução dos Norleks, né? Aí, tá olhando o celular e tá vendo a batalha pro Homem no YouTube. No Poketube. Hello, hello! Olá, olá! É o Hopp o nome dele. É o rival, será? Ah, esse é o novo telefone, Dave? Você tá vendo a exibição do Lee? Blá, blá, blá. Você tem que torcer pro Lee com a pose do Charizard. Aí chama o Leon de Lee. É a mãe? A mãe aí. A mãe... O nome da mãe é sempre mãe, né? Hopp, não esperava você aqui. Esse é o grande dia? Sim, exatamente que eu vim aqui correndo pra pegar o Dave. Agora eu tava assistindo a batalha. Beleza. Ah, irmão dele, o Leon. Vem comigo, Dave Jones. A gente deveria estar lá. E o Lee sempre traz presente quando ele visita. Então leva a sua bolsa. Agora eu tenho que correr. Te vejo lá. Bom. Tá bom. Tô aqui com o meu personagem. Em casa. Ah, cara. Que legal, cara. Tipo... Caraca. É difícil, cara. Quando a gente tem um elo emocional com os jogos... Tudo parece mais incrível do que realmente é, sabe? Fala com a mamãe. Tá correndo aí? Ah, eu tenho que pegar a minha bolsa. Olha a bolsa aí. Ah, é a bolsa do pai. Ih, será que vai rolar o pai nessa história? O pai do treinador ficou com um lendário. Você vai encontrar ele depois? Ah. Ah, honrou. Adventure Guide. Aperta o X menu. Aperta o X. Você pode ver se o progresso selecionando. Tá, tá. Olha o Pikachu. Tem um Nintendo Switch aqui. Ah, que legal. Ah, que barato. Olha o Eevee aqui na parede. Ah, cara. Que legal. Certo. Ah, não tem como, cara. Pô, que é muito difícil. Pô, que é muito difícil pra mim. Ó. Esse aqui são os, né? Ó, tem o mapa da cidade. Ah, é. Esse aqui é o mapa todo da... De Galá, será? Bom. Tem uma outra porta aqui. Não dá pra entrar, então eu vou vazar. Aí. Bo-do-do. Tem muito Pokémon que eu não conheço. Ah, aquela... A bolsa velha, né? A bolsa do pai. Aí vai. Dá pra carregar qualquer coisa que o Lee vai trazer. Provavelmente o Lee vai trazer os Pokémon inicial, né? Que é o Grooke, o Sobble e o... A Wulu. O Wulu é o nome desse aí. E o Scorbunny. E o... Bom. Vocês vão ver quem eu vou pegar lá na hora. Eu já falei. Pra quem sabe, eu já falei. O Stack on Defense, sim. Tá. Ah, nessa parte aqui tem Pokémon Assustadores. Mé. Agora que isso foi cuidado. E aí, David Jones, vamos correr. Vamos fazer uma corrida até a casa dele. Vambora. Tem uma Butterfree voando ali. Ah, aqui é criação de ovelha, né? Poder da ciência. Você pode batalhar e treinar Pokémon com pessoas perto e tal. É. Isso aqui a gente já sabe. Essa aqui é a casa do amigo? Tem um molequinho aqui. E aí, David Jones. Eu tava... Eu queria te encontrar. Não precisa... Na próxima cidade, ele vive aqui, tá. Essa é a casa do Hop. Tô investigando as coisas aqui, né? Sabe como é que é, né? Itens e tal. Beleza. Aí, a mãe. Ele tá aqui? Ah, finalmente você chegou, Hop. Trouxe o David Jones. Ótimo. Tá, mas cadê o Lee? Ele não tá aqui ainda pela centésima vez. Você tem que ter mais paciência. Ele chegou na estação de trem. Beleza. Então, gente, vai lá. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos que vai esperar a gente na rota, que tem que encontrar o irmão e tal. Deixa eu dar uma olhada na casa dele. Ah, tem o Meow. Como é que é o nome desse bicho, hein? Eu não sei. Aí, tem uns troféus aqui de Pokémon, tá vendo? E o próprio Lee ali na parede. Vários troféus. Ó, vovô. E aí, vovô. O Hop é o super-herói. E aqui em cima, no quarto do... Será que tem mais games aqui? Avó? Leon tá ocupado, nunca vem aqui. Mas eu mantenho o quarto dele arrumado. Ah, esse é o quarto do Leon? Eu gosto de boné, hein? Ou esse é o quarto do Hop? Eu não sei agora. Tem as revistas e tal. Beleza. Ó, Machamp, Gangari e Charizard. Que legal, cara. E a música, a trilha é muito, muito, muito bonitinha, né? Vamos lá. Ó ele ali. Bora. Vamos logo. Lembra, David Jones. Pokémon selvagem pode sair de qualquer lugar. A gente tem o Moeulo comigo, então se prepara contra Pokémon selvagem. Mas eu não tenho Pokémon. Aí fala, mas você não tem Pokémon, então você tem que sair da grama. Tá, então não vou andar na grama, né? Aí essa grama aqui já vai ter bicho. E tem uma Pokébola ali. A gente vai voltar aqui, óbvio. Vamos encontrar a estação. O Lee tá lá. Caramba, geral esperando. Tumulto aqui, porque o herói tá chegando. Muito bem. Esse é o herói. Olá, o Edhurst. O Edhurst é o nome do lugar. Seu campeão Leon está de volta. Eu prometo que eu vou fazer o melhor pra sempre entregar as melhores batalhas pra vocês assistirem. É o nosso campeão invicto. Leon e Charizard são os melhores. Eu quero Charizard também. Obrigado por isso. Eu espero que todos vocês vão treinar seus Pokémons e nunca se intimidar nas batalhas. Então, venha o desafio do campeão, blá, blá, blá. A gente tá trabalhando nas nossas habilidades. Ele vai ser o final boss, pelo visto, né? Mas Charizard é muito forte pra todos nós. O cara tá invicto. É verdade que Charizard é muito poderoso. Mas outros Pokémons podem ser poderosos também. É por isso que a gente quer as batalhas mais fortes. Então, você vai no ginásio e vem me batalhar. Aquele negócio, né? Meu desejo é pros treinadores de Galar trabalhos juntos pra ser o mais poderoso do mundo inteiro. Beleza. Lee. Hop. Ah, o meu fã número um. Veio aqui só pra me receber. Você vê que a blusa desse Lee tem o escudo e a espada, né? Olha você, eu reconheço que você cresceu exatamente uma polegada e um quarto da última vez que eu te vi. Isso aí, eu cresci, blá, 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 tá. E esse cara aqui, quem é? Deve ser o David Jones, tá certo? Eu escutei muito pra você do meu irmãozinho. Na região de Galar, os Pokémons melhores e o... Eu sou o campeão de Galar. Máximo de tudo. E eu sou um fã de Charizard. Pessoas me chamam de o... Invicto Leon. Cheguei ali, eu e o David Jones. Eu... Ah, eu chego mais rápido em casa do que vocês e tal. Vou correr mais do que vocês, é coisa assim. Ah, quer ser o melhor e tal. Com o rival... É apropriado, ele vai conseguir se tornar algo bem especial. Bom, tá falando tchau, blá, blá, blá. Tá bom. Esse é o brabo. Quero ver mesmo quando enfrentar ele lá. Porque eu vou farmar, hein. Na moral, porque eu vou farmar, hein. Vem, Lil. Você prometeu um presente. Então, tamo... Vambora. Você... Ah, então ele que vai dar os Pokémon pra gente. Não é... Não tem... Não tem professor, então? É, não. Eu vi que tinha. Tá bom. Eu vou dar o melhor presente do melhor professor. É hora do... Do... Do melhor campeão. Ó, olha vocês dois. Os três Pokémon. Ó, o Grookey. Scorbunny. E o Sobble. Ah, que bonitinho, cara. Que coisa mais fofa. Ah, ele anda com fogo. Maneiro. Ó, o Sobble. Ó, o Grookey. Ah, que legal, cara. Ô, jogou água no Scorbunny. Que vacilão. É, fala que o Sobble é medroso, né. Começa a chorar. Vai, se alinha todo mundo aí. Qual você vai escolher? Eu vou escolher o que eu sempre escolho quando eu jogo Pokémon. Tá certo? Ah, ele já tem o Ulu. Eu não tenho. O meu primeiro Pokémon vai ser o de fogo. O Scorbunny. Muito fofo. O Scorbunny é fogo. Ele tá cheio de paixão. Pega fogo, o Scorbunny. Yes. Você escolheu o Scorbunny. Sim, senhor. Não. Nada de nickname. O Scorbunny mesmo. Vai ser o Scorbunny pra você? Boa. Eu vou com o Grookey. Ah, então ele pega o quê? É, tem desvantagem contra mim? É mole. Vamos fazer um treinamento sério. Vamos, vamos treinar. Ah, ele já tem ovelha e o Grookey. Você vai ser brabo. Por isso que eu trouxe os Pokémon pra vocês. Vocês podem batalhar e treinar juntos. Ah, o Sobble ficou triste que ninguém pegou ele. Tadinho. Ah, não. Ele vai levar. Ah, então ele vai treinar esse Sobble aí. Beleza. Ah, chega dessa loucura de treinamento por uma noite. Vamos jantar e traça os Pokémon. Vamos geral comer. Ó, churrascão. Boa. Um churras. Um churras. Muito bem. O outro dia. A gente gastou toda a noite com o seu novo parceiro e tal. Vocês estão se dando bem. Entendendo o outro. Até crescendo seu amor por ele. Claro que eu tenho. O David Jones a gente fez... Virou amigo do Scorebun rápido. Então se liga, trainer. Eu acredito em vocês e no seu Pokémon. Vai batalhar junto aí, não sei o que. E um dia você pode ser rivais suficientes pra mim. O campeão invicto. O que você tá olhando pra ele, Olie? Eu que vou ser o campeão e tal. Tá bom. Aí se o David Jones pode desafiar, então ele é o meu primeiro rival. É, não o rival. Porque agora é amiguinho, né? O rival agora é amiguinho. Tem um Pokémon que você não faz pra ser um treinador real. Você sabe. Treinadores apropriados. Evolui o Pokémon e tal. Eu sei. Eu vou evoluir, irmão. Você não tá ligado. Você não tá ligado na minha loucura com isso aqui. Beleza. Eu vou ser o Jiu-Jitsu. Quero ver como é que você lida em batalha contra o seu amigo. Ok. O que você fala? Vambora. Opa! Vamos lá. Primeira batalha. Se eu tiver um Ember, é reggê. Tá bom. Vamos aprender alguns golpes. Tem um campeão lutando com eles. Ok. Vamos lá. Vamos fazer. Let's do this. Ele tá falando que já leu tudo, sabe tudo com o Pokémon e tal. É, mas né? Tem... Pokémon acabou de pegar o Pokémon. Você tem um Pokémon de desvantagem contra o meu. Então, né? Pokémon Trainer Hop. Ah, ele tem dois. Ah, então não vai ser tão fácil assim, não. Eu só tenho Scorbunny. Então, acho que eu vou tomar um pau. Uma luta de batalha. Vamos lá. Eu tenho meus dois parceiros comigo. Injusto. Injusto. Primeira luta, hein? Ah, não. Eu não tenho... Eu não tenho fogo. Então, já era. Aí, o Ludo Teco... Eu acho que não tem como ganhar essa batalha aqui. Só se eu meter o Grow... Peraí, eu tenho alguma coisa na bag? Ah, eu tenho poção. Tá, então vamos pensar aqui. Teco de novo pra matar esse Lulu. Ok. Vamos XP. Passei de nível. Bom. Gostei. Aí sim. Ah, tá. Então, isso tem que fazer. Aí eu vou botar fogo nesse... Nesse Grooke aí. Frita. Frita, danada. Ah, cara. Muito bonitinho, cara. Pô, a animação tá legal, cara. Claro que eu sei os vantagens, né, irmão? Tá de brincadeira comigo. Ih, nossa. Até pegou fogo. Dá um scratch. Coitado. Pelo menos as animações do Scorbunny estão muito boas. Muito bem. Ele levou 7. Você derrotou meus dois pokémons com um só? É, porque o seu tio de vantagem, né, querido? Aí é difícil. Isso foi um choque. Acho que eu deveria tirar um pokémons. Pô, podia me dar o só, boa também ficar com os dois. Caraca, mano. Eu quase quis botar o Charizard aí pra entrar na brincadeira. Vai, pô. O Charizard é level 100 que ele deve ter. Ah, eu tenho uma promessa. Tenho um favor pra ser um rival real pro Hop, tá bom? Pressiona ele pra vocês dois ficarem mais fortes. Vambora. Eu já quero ficar mais forte, mais forte. Você me batalha ali. Tem que ir pro ginásio, sim. Aí, vamos lá. Geral, vamos pro... Ele tá falando. Você tá preparado pra essa competição e tal? Tá botando o carro na frente do Rapidash. Tá bom. O que eu aprendi sobre pokémon? Especialmente o seu amigo David Jones. É, tem muito o que aprender e tal. Tem que treinar. A Pokédex, cadê? A Pokédex, treinador, tudo que você sabe sobre pokémon, incluindo as suas forças. Mas é mais do que só informação. É uma... É um registro do amor e paixão do treinador. Para o treinador de pokémon. Tá bom, vamos lá. Cadê a Pokédex? Ah, tá. Então a gente vai lá no laboratório. Tá. É isso que um treinador precisa. Vai lá. Eu vou falar com o professor que você tá esperando. Eu vou ser o próximo campeão. Completando uma Pokédex simples não vai ser nada. Vai ser outra página na minha lenda. Tá bom. Bom. Falou para avisar para a mãe que está vazando. É, a mãe não está aqui. Cara, está muito legal aí. Nossa, isso aqui é vício puro. Pokémon vício puro, né? Aí, ó. Crash? Alguém bateu? O que houve? Você escutou isso? E foi lá em casa? Ih, rapaz. O portão abriu e o Lu que estava aqui vazou. O Lu ficou querendo bater tanto ali que quebrou o negócio. Ninguém pode ir para lá. Eu lembro que a neta do professor foi lá e ela voltou em um estado complicado. O que que você acha? A gente tem que salvar. Então a gente vai lá salvar. Eu pude escolher aí. Interessante. Vamos salvar esse Ulu. E aí, não vai não? A gente vai tomar as porra, óbvio. Slumbery Wield. Aquele Ulu, onde será que ele está? Está ficando uma neblina braba. Se a gente não achar aquele Pokémon, a gente pode estar com problemas. Encontrei um Pokémon. Um esquilinho. Que fofo. É um Skull Vetch. Ele é level 2 só, coitado. Nossa, não morreu? Agora morreu. Pokémon Selvagem dá bem menos XP do que Pokémon normal, né? Então... Ah, ele recupera a vida dos meus Pokémon, tá? Do meu Pokémon, na verdade. Só tem um. Pô, vai aparecer assim? Não vai aparecer que nem o Let's Go? Ó, Corujinha! Rooki-D. Nossa, vou pegar todos esses bichos. Rooki-D. Rooki-D. Esse tem menos defesa que o outro. Back. Tudo bem? Deitou mais um. Vamos lá. Cadê o Ulu? Você escutou isso? Era um Pokémon chorando. Tá bom. Ele sempre recupera a vida dos meus. Beleza. Outro desse bichinho. Skull Vetch. É... Parece Pokémon normal, né? Pokémon normal pra mim, cara. Eu não gosto mesmo. Tem o Whip. Diminui minha defesa, né? Muito bem. Tem o 19 de espelho. Daqui a pouco eu vou upar. Eita. Estão zuivados, loucos. O Ulu pode estar com problemas. Caramba, essa neblina. Isso é loucura. Eu não posso ver nem minha mão. Eu acho que esse lugar é fora dos limites. O que vai acontecer? 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 O que? Esse não é o lendário? Eita, que isso? Eu vou tomar um pau, né? Esse não é o lendário do Sordid Shield? Nossa, eu vou ser devastado. Caraca, moleque, que loucura é essa? Pokémon olhou pra minha cara. Não teve nenhum efeito. Não, nem, 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 nem. Passou por dentro. Ele não tá nem aí. Vou gritar. Vou dar o Grow, vai. Também ignorou. Não tem efeito. Fez a neblina louca. Não dá pra enxergar. Já não consegui acertar os ataques. Agora que eu não vou mesmo. Não posso ver nada. Você tá bem? Caraca, o lobo louco. Vou tentar bater agora, vai. Também não. Não tem efeito. Ah, botou mais neblina. Caraca, maneiro, cara. A gente encontra lendário no início. Irada. Eu não consigo ver nada. Nossa. E agora? E agora? Hop, David Jones. Ah, o Lee. Como é que vocês chegaram aqui? Vocês sempre se perdem? Ah, você me preocupou. Eu tava esperando por vocês. Vocês nunca apareceram. Eu vim procurar vocês. Cadê o Ulu? A gente tá tentando resgatar o Ulu. Olha aí, ó. Mé! Ele tá bem. Tá bom. Esse lugar não pode chegar. Mas vocês têm coragem de entrar aqui. Eu posso entender por que vocês fizeram isso. Você fez bem, Hop? Pelo menos o Ulu tá tudo bem. Não é, David Jones? Pensei que você tava aquela neblina estranha. No Pokémon louco. Pelo menos não foi por nada. Você for atacar pra algum Pokémon louco? O que você tá falando, Hop? Parecia muito mais forte que qualquer Pokémon que eu já vi. E tinha uma presença louca. E nossos ataques nem encostaram nele. Passaram por dentro dele. Seus golpes passaram por dentro dele? Todo esse Pokémon brabo que vive nessa floresta. São ilusões ou algo do gênero? Fica mais forte. Talvez vocês dois podem ser os que revelem a verdade. Muito bem. Tá bom. Uma experiência e tal. Vai ser a primeira página da minha lenda. Ok. Não esqueça que a gente tem que ir pra Whitehurst. Beleza. A gente vai pro laboratório agora, então. Né? Vai ter que avisar pra mãe? Música Muito bonitinha. Ó a mamãe. Aí ó. Mostrou a Escobana. Ah, o Escobana é bonitinho. Eu escutei as notícias. Que bom que você ouviu falar. Você vai pro Whitehurst agora. Aqui ó. Um pouco de... Um dinheirinho aí. Pra viagem. Tá bom. Umas poções e tal. Lembra que o Escobana vai batalhar até o fim com você. Então, cuida dele bem Você Scorbane Fica de olho no David Jones Vem descansar a hora que você quiser Muito bem Bom galera, é o seguinte Vou finalizar esse primeiro vídeo aqui As duas horas teremos outro Os vídeos de Pokémon vai ser mais ou menos isso aí com meia hora Tá certo? Eu vou dar mais resumindo nas horas que precisar Nesse início aqui eu quero mostrar tudo pra vocês Então duas horas, eu vou abrir a live E vai ter um vídeo novo, tá? Então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu!